Amanhã, convocação para a Seleção Brasileira. A gente está com um atacante que não faz gol, um atacante que jogou duas Copas do Mundo e não marcou gols. A gente está com o Matheus Cunha. Não sei o que veio fazer na Seleção Brasileira. Temos um técnico campeão da Libertadores, aonde se aposta numa renovação. Não poderia chamar o Hendrick amanhã? Garrafa, nenhum atacante que está na Seleção atualmente é artilheiro nos seus clubes. Já começa por aí. Então, é uma pobreza de gols. Em especial na Seleção. Concordo com você. Eu convocaria o Hendrick, eu convocaria o Vitor Roque, eu convocaria o Tiquinho. Vitor Roque está machucado agora, porque eu entendi. Mas eu convocaria o Tiquinho, que é o artilheiro campeonato. O Marcos Leonardo, não. Também. O Marcos Leonardo passou em todas as Seleções de base. Mas então, para você, Hendrick, amanhã pode convocar. Fatioli. O Fernando... Desculpa, vai lá, Fatioli. Não, entendo. Não, concordo com ele. Miller, acho eu, lógico, não tenho procuração de vocês, mas que é um consenso e acredito que as pessoas em casa também pensem assim. Mas não vai convocar. Não vai. Não vai. Nenhum desses que a gente falou, ele vai convocar. Não vai. Não vai. Até porque é ele que amanhã vai estar lá sentadinho bonitinho, salinha, né, refrigerada, água, café... Agora ele está com inenção, técnico campeão da Libertadores. Tem que ver quem fica atrás, né? Se tem momento para convocar é agora, campeão da Libertadores. Não, não vai. Ninguém vai criticar ele. E se tem um técnico... Mas é ele que convoca. ...ousado para fazer isso... É ele que convoca. Se tem um técnico com coragem para inovar e levar um moleque da cidade, é o Fernando Diniz que faz o que faz, né? E que é tão criticado também por isso. Então é uma grande oportunidade para o Diniz, que acabou de ser campeão da Libertadores, levar o Hendrick, levar o Marcos Leonardo, que é outro moleque que está jogando muito, e botar os dois num ataque com três, mais o Vini Júnior, para enfrentar Colômbia e Argentina no Maracanã, que é a próxima data FIFA. Já que é ousado, Diniz, seja ousado de verdade. Ah, mas o Hendrick é muito jovenzinho, um jogador de futebol com 15, com 16, 17 anos de idade, com os contratos que eles têm, eles já assumem as responsabilidades muito cedo, são atletas. Você levaria... 17 anos tem que já estar jogando, gente. Você acha que o Diniz vai levar, sim ou não? Amanhã. Eu espero que sim. O que você acha? Ele vai levar ou não? Sim ou não? Não. Não. Você levaria, sim. Você levaria, sim, né? Eu levaria. Ana, você acha que o Diniz chama ele e a sua opinião, sim? Que bom momento, hein? Você acha que ele teria que ser chamado agora? Eu entendo assim, se a gente for pensar na construção do atleta, a gente levaria, sim. Se a gente for pensar no momento de seleção, ele não vai levar. Sim. Não vai correr riscos. A gente sabe que os dois últimos jogos da seleção, infelizmente, os resultados que se esperavam não aconteceram. A gente tem que ser realista sobre isso. São duas pedreiras, porque a gente vai enfrentar Colômbia e Argentina. Sim. E são duas seleções crescentes. Você já pensou, Henrique, no Maracanã contra a Argentina? Faz de olho. Um ataque. Tomando sapatada de tudo quanto é lado. E ele resolvendo pra nós. Mas ele aguenta a sapatada? Ele tem punch pra aguentar. Não importa, mas assim, seria um risco muito grande também, uma sapatada, uma lesão, nessa fase de construção desse garoto. Todo mundo clama. Nós queremos ele lá. Mas a pergunta é, é o momento agora? Ah, mas você quer poupar porque ele tem 17 anos e ele vai se machucar porque ele vai enfrentar zagueiro, bruto, a gente lá? Não, não é só questão de 17. A gente acabou de falar. Ele tá desencantando agora. O Fatioli mesmo falou, cuidado, calma. Agora que ele tá mostrando o futebol arte dele. Do mesmo jeito que a gente não deve... Quero ele lá. É só uma opinião. Eu entendo. A não convocação dele. Não podemos dividir homem e mulher. Se fosse só um instante, se fosse. Mas você levaria, fosse você a técnica? Se fosse eu a técnica? Amanhã, amanhã é a convocação. Você ganhou a Libertadores. Você tá cheia de moral, Ana. A Ana, ganhei a Libertadores, a América é minha. Pouco convocar o Henry, convocaria? Eu levaria. Levaria. Com ousadia. Com ousadia. Do mesmo jeito que pouco importa se é uma mulher ou um homem que vai pitar Brasil ou Argentina, tanto faz se o moleque tem 17 ou 28. É jogador de futebol. Não, peraí, peraí, peraí. Não, gente, vamos parar tudo. Tá na hora de ter uma mulher apitando eliminatórias da Copa. A Europa já aconteceu. Obrigada pela deixa. Na Europa já. Mas tá na hora das eliminatórias aqui na América do Sul. Começarmos a ter não só mulheres apitando, mas também atuando na assistência. Nós temos dois grandes lores. Bandeirando, né? Que é Bandeirando, que é a Neuza Bach e a Edna, por que não? E já pensou com o Hendrick dentro do Maracanã? Eu acho que é tudo... Messi de um lado, Silvestre. Pouco importa o gênero do árbitro e pouco importa a idade do jogador de futebol. Sim, tô fechado com o Silvestre. O garrafa. Tô fechado. Messi de um lado, Hendrick do outro. Que Matheus Cunha, gente. Que Gabriel Jesus. Vamos embora. Ou será que no caso do Hendrick e do próprio Marcos Leonardo, forças extraterrestres ou forças da natureza ou sobrenaturais estão aguardando o Hendrick estrear ou se transferir ou realizar o primeiro treino. Nem, Diogo, o primeiro treino no Real Madrid. E Marcos Leonardo, quando for para a Europa, o primeiro treino onde ele estiver, para aí eles sejam convocados, será que é isso? Outro que tem que... Só para a gente mudar de assunto. Não, não, não. Só para arrematar o assunto. Ele jogou no Shakhtar. Já que você falou do Marcos Leonardo, Silvestre. E nem é pelo fato do Hendrick ter feito o gol, ter arrebentado. É porque não tem outro melhor que ele também hoje em dia. Quem que é um grande centroavante aí? Quem que é um grande nove? O que é jogando na Europa? E o Tiquinho não, por quê? Eu preciso mudar de assunto. O Miller, o Miller arremata. O Garrafa, a Iana foi bem ali, sabe por quê? A seleção, infelizmente, tá? Infelizmente, respeita muito o histórico do jogador. Então, pela pressão dos dois jogos, são difíceis mesmo. Porque o Brasil está mal das pernas na eliminatória. Não está jogando bem. Por conta de tudo isso, ele não vai levar o Hendrick. Tá. Ô, Fili. Então, atenção. Só botar o molho, o molho, o molho, se atrapalhar. Claro, claro. Vamos botar o molho aí nessa... Nesse mocotone, esse vatapá. Por que não chama o cano? Tu fala, filhão, já que na Argentina não te deixam jogar, quer se naturalizar e jogar na seleção? Se você se naturalizar na segunda, você é convocado na terça. Topa ou não topa? Eu vou com o Hendrick.